Evi apareceu no SBT Dos grandes nomes do rock nacional Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., foi uma figura controversa E que ao mesmo tempo marcou toda uma geração Apaixonado pela música e pelo skate Marca registrada dele e do Charlie Brown Jr. Santos foi a cidade que acolheu o músico desde a adolescência O Chorão com as letras que ele escreve Então ele fala sobre muita coisa bacana que a galera usa pra si próprio Então usa como inspiração de vida Então usa como inspiração de vida De Santos, na música, Chorão foi um gênio E como pessoa, Alexandre Magno Abraão colocava em prática o que escrevia Pergunta como é que era o Chorão Era um cara muito intenso, transparente Era um cara bravo, intenso, carinhoso, amoroso Deu oportunidade pra muitas pessoas